Vou selar o meu cavalo, hoje vou pra vaquejada Sou uma mulher de gado e topo qualquer parada Sou rainha dos vaqueiros, corro até de madrugada E no meio da vaqueirama eu sou muito respeitada Eu sou muito os reis da vaquejada E quando dois saem na pista não quero ser batisteira Quero o rabo do todo pra ver levantar poeira E quando chego na faixa quebro logo de primeira E o povo na arquibancada gritando mulher vaqueira Eita que mulher vaqueira, eita que mulher vaqueira E o povo na arquibancada, eita que mulher vaqueira Fico emocionada e agradeço a minha sorte Quem me conhece percebe logo que eu sou do norte Derrubo todo o valente, boi de raça e boi de corte E o povo todo gritando, dizendo que mulher é forte Dizendo que mulher é forte Dizendo que mulher é forte E o povo tá duvidando, dizendo que mulher é forte E o povo tá duvidando, dizendo que mulher é forte E o povo que tem sido ele E o povo quer que mande Ou só pra O povo tá duvidando, dizendo que mulher é forte